Esse último fim de semana foi recheado de revelações oficiais para o SEED. Com o Ubisoft Forward, foi aproveitada a oportunidade para comentar mais detalhes da nova temporada, crossplay, transferência de contas e até uma solução para alguns problemas atuais do jogo. Tudo isso e muito mais você confere neste vídeo, mas antes, não saia desse vídeo sem deixar um like aí abaixo caso você goste do conteúdo, porque isso ajuda demais o canal a continuar informando você a respeito do universo Rainbow Six. Agora sim, bora pro vídeo de hoje. Bom galera, se você vive na Era da Caverna e não tava sabendo, começou a segunda temporada desse ano. A Operação North Star foi liberada em todas as plataformas nessa última segunda-feira, adicionando a Thunderbird como a mais nova defensora curandeira e indígena da equipe Rainbow. Além dessa adição, o novo passo de batalha de 100 níveis já está disponível, com mais de 140 itens inéditos a serem desbloqueados, entre uniformes, skins de armas, amuletos e até alfapacks épicos e lendários. Lembrando que dessa vez, pra quem completar todos os 100 níveis, a cada 5 níveis concluídos você recebe um alfapack extra, que pode ser desde o incomum até um lendário também. Inclusive, se vocês quiserem, depois eu mostro as skins do passe detalhadinhas aqui no canal. Mas só se vocês quiserem mesmo, viu? E um lembrete rápido, algumas das skins que eu mostrei no vídeo dos cosméticos recentemente, como esse kit diferenciado pro Maestro, pra Aruni e pra Gridlock também, já estão disponíveis na coleção dos alfapacks dentro do seu jogo. Então pra quem quiser, boa sorte com os duplicados. Inclusive, já falando de duplicados, as competições profissionais estão prestes a retornar ainda nessa semana, e com isso os drops também vão estar de volta. Mais informações devem ser reveladas em breve e também confirmados se terão novos itens na coleção ou não. Porém tem uma coisa que muita gente tá aguardando pra comprar, que no caso são as novas skins de time e bundles das ligas regionais. Bom, pra essas skins a gente não tem muitas informações por enquanto, mas esperem elas chegando ainda em junho ou no comecinho de julho durante as duas primeiras semanas de competições, viu? Creio eu que os pacotes das ligas regionais devem ser liberados primeiro e depois as skins de time. Mas além disso, nessa quinta-feira dia 17, o pacote da artista Sam Stark do Lion estará disponível pros assinantes Prime da Amazon. Resgatando o pacote você desbloqueia tanto um uniforme ou uma headgear pro operador, assim como uma skin de arma pra Vector e também um amuleto inédito da artista. Além do mais, em breve estará disponível o pacote da Valkyrie do Sixth Guardian, dessa vez beneficiando o programa Stack Up, que ajuda a reintroduzir militares que voltaram da guerra ao que é a vida real. Já que às vezes os soldados eles ficam meio perdidos por não estarem mais na guerra, naquela correria toda, e retornarem pras suas vidas tranquilas e paradas. Esse programa ajuda os veteranos a retornarem ao mundo real, digamos. É uma iniciativa bem legal e comprando esse pacote você tá ajudando diretamente o programa deles. Da última vez mais de 170 mil dólares foram arrecadados pra ONG que tava sendo beneficiada no Sixth Guardian, e dessa vez chegou o momento da Stack Up. E pra fechar, os novos amuletos de streamer já estão desbloqueados pra resgate, tanto no canal do Yo Boy Roy, como do Magnet da Fnatic, e também da galera dos camps amadores da CCS Sports. Caso vocês tenham interesse, basta ser inscrito padrão no canal da Twitch do streamer que você deseja o amuleto, e esperar que o amuleto vai cair bem em breve na sua conta. Outra novidade revelada é o primeiro trailer de gameplay, digamos, do novo jogo de tabuleiro do Seed. Agora além de você se estressar no PC e no videogame, agora também você pode marcar umas jogatinas pesadas via tabuleiro com a galera no final de semana. Mesmo com o trailer mostrando algumas cartas, objetos e tudo mais, as informações de como vai funcionar o game ainda são bem escassas, mas em breve devemos receber mais detalhes visto que o jogo tá prestes a ser lançado nesse segundo semestre de 2021. Inclusive, antes da gente falar o que todo mundo quer saber, sim, aquela mudança de MMR Valet ainda na MD10 foi ativada no servidor ao vivo, e por isso muitos de vocês devem tá demorando pra encontrar partidas, já que você tá puxando apenas contra a gente do seu nível e não contra um cobre e um diamante no mesmo time. Mas agora sim, vamos falar do grande e do cheiroso crossplay. Durante esse Ubisoft Forward, diversas novidades foram liberadas, mas a principal delas é que o crossplay é real. O lançamento dele será dividido em duas partes, a primeira sendo lançada agora dia 30 de junho pra galera do Stadia, Amazon Luna e PC poderem jogar juntos, o que isso deve ser uns 5% da comunidade, né, mas enfim. E a segunda parte que vai permitir Playstation e Xbox jogarem juntos, daí sim chega no comecinho de 2022 pra gente. Então mais informações disso devem aparecer no Invitational em fevereiro como destaque do ano 7 do jogo. Bem como a transferência de contas, que sim, foi confirmada e com alguns pontos bem interessantes. Então pra começar, quando sair essa parte 2 do crossplay em 2022, a transferência de contas estará habilitada pra todas as plataformas, seja do PC pro console, do console pro Stadia, Stadia pro console, independente da plataforma você vai poder transferir a sua conta sem problemas. E claro que existem dúvidas a respeito dessa notícia e por isso, a Ubisoft fez um post respondendo algumas das dúvidas principais da galera. Como por exemplo, você incrivelmente vai poder unificar duas contas em uma só. Então se você tinha 20 skins no console e ganhou 10 no PC, você vai ter essas 30 skins em uma plataforma só que você escolher, mas isso apenas pra galera da Ubisoft Connect, tá? Então quase certeza que a galera da Steam e da Epic Games vai ficar de fora disso. Além disso, se você comprou o mesmo item como um Elite, por exemplo, nas duas plataformas, azar o seu, você não será reembolsado por isso. O crossplay, como a gente já tinha visto anteriormente, poderá ser desabilitado se você não quiser enfrentar outra plataforma. E aquela marcação no lado do nick dos jogadores no menu, vai ser onde você vai poder acompanhar de qual plataforma aquele camarada tá jogando, seja do PS ou do Xbox no crossplay dos consoles. Sim, você terá que comprar o jogo na plataforma que você quiser transferir a sua conta, tipo comprar o jogo no PC e trazer a sua conta do console, por exemplo. Justamente pelo SEED não ser free to play por enquanto. Além disso, em termos de ranking, eles vão dividir a sua conta em dois rankings, o ranking do PC e o ranking do console. Dessa forma, se você acabou de transferir a sua conta e era diamante no console, você vai chegar sem ranking no PC e a partir disso os seus stats do console ficaram salvos. E você começa a gerar os seus stats do PC separadamente. Essas são as principais perguntas que eu acho que todo mundo tava tendo, mas se você quiser conferir todas as perguntas e respostas, o link do FAQ em português vai estar aqui na descrição pra vocês conferirem certinho. E pra fechar, durante o pós-show nesse final de semana, a Ubisoft aproveitou a oportunidade pra falar um pouco dos problemas atuais do jogo. Eles começaram revelando novidades do Unsheet, confirmando que agora os banimentos funcionam de forma automática, e não mais manual como é hoje. Além disso, algumas melhorias vão ser feitas no Battle Eye pra torná-lo mais preciso nessa nova temporada. E pra North Star em si, as punições por que tá de uma partida em andamento, e o retrabalho das granadas de gás do Smoke e remoção dos pixels de bala, já estão disponíveis. Mas pra próxima temporada, em setembro, eles confirmaram algumas coisas. Eles confirmaram que a gente pode esperar um retrabalho na forma como as granadas de atordoamento funcionam, tornando elas mais confiáveis. Podemos esperar eles melhorando a visibilidade das skins que podem se camuflar com o mapa, Nesse ponto aqui não deu pra entender muito bem a ideia, mas algum tipo de traçado na silhueta do operador parece estar em desenvolvimento pra resolver o problema. E por fim, eles vão atualizar a forma como você perde e ganha pontos quando enfrenta um cheater com um sistema de rollback de MMR. Essas três últimas mudanças devem dar as caras apenas em setembro com a terceira temporada. E ainda nessa semana eles vão liberar um post completo mostrando os próximos passos deles e tudo mais. E pra galera que assim como eu gosta de streamar um pouco e odeia ser telado ao vivo, eles compartilharam uma nota a respeito dos teladores, dizendo que entendem profundamente a decepção que é você ser telado e não poder fazer nada a respeito, e disseram que estão trabalhando em uma solução, mas não podem compartilhar nada por enquanto, nem a respeito disso, nem do modo streamer. Eles também pediram a compreensão dos streamers e a ajuda deles caso eles tenham alguma solução em mente, pra passar pra eles e ajudarem eles a encontrarem a solução ideal. O que eu não entendo que seja tão complexo, já que o TTS da Crimson Heist trouxe um modo streamer que ocultava nake, foto de perfil e tudo mais, e era bem funcional até. Claro, tinha seus problemas aqui e ali, mas aquilo já ia ajudar pra caramba atualmente, viu? Pra galera dos consoles, eles continuaram batendo na tecla que eles estão trabalhando pra removerem os mouses e teclados dos consoles, mas essa é uma questão bem complicada de se enfrentar, mas eles estão trabalhando com parceiros externos pra solucionar o problema. Pra quem não sabe como funciona, quando você usa um adaptador pra mouse e teclado, ele mascar o seu dispositivo e mostra pro jogo como se você estivesse utilizando um controle como qualquer outro jogador. Então se a Ubisoft criar um sistema meia boca, muita gente pode ser banida injustamente. Mais informações de drops e problemas serão reveladas em breve, e assim que isso acontecer eu volto aqui a falar com vocês. Por enquanto não se esqueça de comentar aí abaixo o que você achou dessas novidades, e se você tá curtindo a North Star até agora. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião também, viu? Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal JesseGamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti